Boa madrugada galerinha, aqui é o Nilce, você está jogando com o Nilce, trazendo pra vocês a continuação aqui do Desenvolvendo com o Nilce, sobre o Unity Training Day Se você chegou até aqui, eu quero te dar os parabéns, foi uma tarefa árdua, algumas horinhas aí trabalhadas e você já deve ter aprendido um bocado sobre o Unity No último vídeo a gente setou o score e hoje eu vou ensinar vocês duas coisinhas principais Uma, como a gente adicionar inimigos via script, então os inimigos vão entrando aí automaticamente conforme a gente configura o script E segundo, a gente vai aproveitar as animações que a gente já fez no nosso zambane, nos outros objetos que já existem Nos outros inimigos que vão aparecer no jogo, tá certo? Então, vamos começar lá, vamos pra nossa pasta de prefab Aqui na prefab a gente tem o nosso zambane que a gente criou do zero E pra facilitar a nossa vida, já tem pronto aqui o zambar e o reelefante Se vocês quiserem dar uma fuçadinha aí um pouco sobre cada um Lembrando que o zambane, a gente aqui ó, enemy health A gente tem algumas configurações, como a vida inicial, a velocidade que ele desaparece E o score Quando você matar um zambane ele vai te dar 10 pontos Você pode clicar aqui no zambane e ver isso daí ó O zambane também tem 100 vida e também te dá 10 pontos Depois você pode brincar nisso aqui e não vai ser o foco agora, tá certo? Mas só mostrando aí pra vocês E o reelefante, como ele é grandão, fortão, bonitão Você tem a opção aqui de colocar a vida inicial dele é muito maior Então você vai ter que dar muito mais tiro Mas também ele te dá muito mais dano, ele te dá muito mais pontuação Tá certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai configurar uma animaçãozinha pro nosso zambar Primeira parte aqui, a gente vai aproveitar as animações Como é que a gente adiciona? Ó, o zambane ele já tem a animação dele aqui Como é que a gente aproveita essa animação no zambar? A gente vai selecionar o zambar A gente vai lá no nosso animation Na pastinha aqui de animação Opa, a gente vai na pastinha aqui de animação E aí a gente vai procurar lá a animação do inimigo Eu vou abrir ela aqui pra gente ver Se abrir diferente disso aqui, tipo, se tiver mais pro lado, mais pro outro Pra você navegar nessa tela aqui Você vai usar a rodinha do mouse Você pode colocar a rodinha pra cima ou pra baixo pra subir e descer Ou clicar e segurar pra você arrastar onde você quiser Então, eu não sei se vocês se lembram Mas o nosso zambane tinha animação de movimento Tinha a animação de ficar idle, né? E tinha a animação de morrer Todas elas, ele tinha o próprio esqueleto dele Acontece que o zambar usa um esqueleto e animações idênticas ao do zambane Então, por causa disso, a gente vai poder aproveitar essa animação no zambar Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu voltar aqui pro zambar E clicar Vai aparecer aqui as opções dele Se você tiver dificuldade com isso Você pode clicar aqui, tá vendo? Pra você fechar Quer dizer o seguinte Independente de onde eu clicar aqui Vai continuar mostrando o inspector Por que isso? Deixa eu desmarcar aqui rapidinho Só pra mostrar pra vocês Tô com o zambar selecionado Vocês vão ter que vir aqui na animação E arrastar o NMAC Até o controller do animation do zambar Só que o que pode acontecer? Se você tá clicando muito por engano aqui E não tá conseguindo fazer esse movimento Aí você pode ir lá e clicar nesse cadeadinho Que aí você vai manter a telinha do zambar aqui Tá bom? Então aí você pode pegar aqui E na pastinha de animation Pegar a animação do NMAC E arrastar até o controller Do animator do zambar Por quê? Porque o zambar tem o esqueleto idêntico ao do zambane E o zambar Deixa eu mostrar aqui E o zambar ele tem E ele também tem a Tá vendo o formatinho deles aqui Que é muito parecido Ah, tá travado Perdão Tá vendo que eles são muito parecidinhos? Então eles tem o mesmo esqueleto E as animações são muito semelhantes E o relefante é um pouquinho mais diferente Então a gente vai ter um trabalhinho diferente aí Com o relefante Mas a gente também vai aproveitar Esse mesmo esquema Porque é o mesmo procedimento É o mesmo script É o mesmo tudo Então só porque ele tem o corpo diferente Ele não pode entrar pra turminha Pô, maldade, né? Então vocês vão aprender um negocinho aqui Que é animation override Vamos voltar lá pra pastinha Então você já fez esse aqui O NMAC pro zambar Agora a gente vai fazer pro elefante Só que a gente não pode arrastar direto pra lá A gente vai ter que criar o nosso override primeiro Então vamos lá na pastinha da animação A gente vai dar um botão direito aqui Ou vai clicar aqui no create, né? E aí a gente vai criar um animator override controller Tá vendo? Animator override controller Você pode clicar tanto aqui quanto por aqui Create animator override controller Aí a gente vai dar um nome pra ele Que é um override O que é override? Ele vai tipo meio que sobre escrever Ele vai rodar isso aqui sobre o outro Quando for a vez do relefante Calcular as animações dele Então a gente não precisa ficar fazendo Não vai ter muito retrabalho A gente já vai aproveitar tudo que a gente teve aqui pro elefante Se vocês olharem os símbolos Tá vendo que quando você tem o animator Animation ele usa um play O override ele usa um maisinho Então aí você sabe que ele se trata de um override Só que o override Ele depende de um animator para funcionar Então como a gente vai querer que o elefante Haja idêntico ao enemy AC A gente vai pegar e vai arrastar ele Até esse campinho aqui em cima do controller Tá certo? Então arrastou aqui Tá beleza Já apareceu Aí você também pode usar o mamilinho aqui Que aí ele vai mostrar a sua lista De aces que você tem no jogo Tá bom? De animation controller Aí o que aconteceu? Quando eu arrastei Ele vai falar aqui Olha O seu... Essa máquina de estados Então o que a gente fez? Esse override o que ele vai fazer? A gente vai usar ele como animação Para o elefante E ele vai aproveitar Todos os estados aqui Que a gente já tem criado Todos os script Todos os vínculos aqui De um para um lado e para o outro E também vai aproveitar os parâmetros Então a gente já ganhou aí um tempão Né? Então vamos voltar aqui para o controller Aí o que ele vai pedir? Ele vai falar assim Ah, quando tocar o move Que animação que eu quero aqui Que toque no lugar Quando tocar o idle O que da animação eu quero no lugar? Quando colar a morte O que eu quero no lugar? Então a gente vai manter aqui O elefante selecionado E a gente vai lá nos modelos Modelos, tá vendo? A gente vai procurar O... O elefante Porque a gente quer As animações do elefante Vamos clicar aqui na setinha Para o lado Aí vai expandir E o elefante tem três animações Tem a animação de morte Tem a animação de idle E tem a animação de movimento Só que o esqueleto dele É um pouquinho diferente Então a gente vai ter que fazer esse depara Como que a gente faz o depara? Aqui pelo overhider Então o que a gente quer? Ah, quando tiver no estado move Que animação que a gente quer que toque? Ah, o move Pô, mas é o mesmo nome É o mesmo nome Só que a animação está usando um esqueleto diferente Está usando tudo diferente Então por isso que a gente vai precisar fazer esse depara Para a gente dizer Ah, o move do estado original do controle Não é para mexer o esqueleto Que nem estava mexendo lá nos outros Eu quero que mexa o esqueleto Que nem o do elefante Então eu quero que toque o move do elefante E não o move de um esqueleto do zombear Ou do zambane O idle A mesma coisa A gente vai arrastar aqui até o idle E o death A gente vai arrastar até o death Então a gente teve aqui O nosso animator control O nosso override do elefante Está bonitinho aqui configurado Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai Como ele já está configurado A gente vai voltar aqui Para o nosso prefab Vamos pegar o nosso elefantezinho E vamos jogar Essa animação nova Esse overhider que a gente fez Lá no controlador dele Pronto A gente está aqui O elefante e o overhider Aí você pode ver agora Que quando a gente clica nos prefabs O elefante tem o overhider O zombear e o zambane Tem o enemy AC Maravilha? Então agora o que a gente precisa? Como a gente já está com as animações Configuradas para todo mundo A gente vai precisar Criar o script Que vai cuidar De chamar esses caras Para a partida Como que a gente vai criar Esse script? Então tem duas formas Você pode adicionar Como a gente adicionou O script em qualquer objeto No No Unity Você pode jogar um script Em qualquer coisa aqui Que você tem certeza Que vai estar o tempo todo No jogo Por que isso não é uma boa coisa? Porque Imagina Por exemplo Você coloca no environment O environment vai estar lá o tempo todo Mas aí você Você quer criar uma outra fase Aí você vai ter que fazer isso de novo Para outra fase Então o que é melhor? Como é um script que a gente vai manter São scripts que a gente vai manter E a gente pode criar um prefab Para usar em outras fases Usar No decorrer Da evolução do jogo Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui Em outras cenas A gente vai aqui no create A gente vai dar um create empty Está vendo? Aqui a primeira opção Você também pode dar um botão direito Ele vai adicionar um novo game object Aí vocês vão renomear Esse daqui Para enemy Opa Enemy manager Que é para gerenciar o inimigo E o que a gente vai fazer com esse cara aqui? Então ele vai gerenciar A criação de todos os inimigos Então a gente vai lá nos assets agora Que a gente vai jogar um script lá Então como é que a gente pode fazer isso? Aqui no assets Scripts Vamos procurar Os managers Está vendo? E vamos procurar aqui Enemy manager Beleza? Como que a gente vai fazer Com ele? A gente pode arrastar Ele direto Aqui para o nosso enemy manager Ou A gente pode arrastar ele para cá Com ele selecionado A gente arrasta ele para cá Opa Fiz aquele clique lá que eu te falei Então a gente pode arrastar ele para cá E aí vai adicionar O enemy manager Aqui para a gente Então eu vou mostrar agora para vocês Como que o enemy manager funciona Então eu dou o duplo clique aqui nele Ele vai abrir no mono Aí eu já vou Vamos linha a linha aí Para vocês conhecerem O que que esse script manager faz Então Primeiramente A gente tem aqui Nossas variáveis públicas Que são aquelas que vão aparecer Para a gente editar depois lá na frente E que podem ser usadas Por outras Classes Outras instâncias aí no jogo Então a gente tem A vida do player Por que que a gente vai querer A vida do player aqui Eu vou mostrar mais para frente Que a gente vai A gente não quer Que crie mais inimigos Quando o player estiver morto Porque senão você só vai ficar Acumulando bicho lá E não vai ter Necessidade deles Outra coisa Game object enemy O que que é isso daqui O que que é um game object enemy Isso aqui é para a gente falar Qual é o tipo de inimigo Que a gente quer Que esse script aqui Que essa classe do enemy manager Vai chamar Então por exemplo A gente vai usar um script Uma instância disso aqui Para o enemy Para o zambar Outra para o zambane E outra para o elefante Tá certo? Então depois que a gente disse Qual o inimigo que a gente quer Que seja criado A gente fala assim Qual que é o tempo O intervalo Entre cada bicho nascer Então por exemplo Como o zambar e o zambane São a mesma coisa Parecendo assim Tipo tem a mesma quantidade de vida Então eles podem ter A mesma velocidade Já o hell-lefante Hell-lefante A gente vai precisar Vai dar um Demorado Dar um intervalo maior Justamente porque ele tem Muito mais vida Para não dificultar tanto o jogo E isso a gente vai poder Mudando conforme A nossa necessidade Aí na partida E transforme Uma coisinha nova Aqui que vocês estão vendo Tá vendo Esse abre e fecha Colchetes É colchetes É Parênteses Colchetes E chaves É o colchetes Então Esse abre e fecha colchetes O que isso daqui significa Isso significa Que isso daqui Deixou de ser Uma variável Que nem a gente Tá vendo aqui em cima Isso aqui virou Uma coleção Isso aqui É um array Quer dizer Quer dizer o que Que esta variável SpallPoints Não é um só SpallPoints Isso aqui pode ser Vários SpallPoints Então tipo SpallPoints é o ponto Onde o seu Bichinho vai nascer A gente não vai usar Dessa forma A gente vai ter um só Para cada Mas se você quiser Que o seu Zambani O seu Zambé E o ursinho O Relefant Nasçam Possam nascer Em mais de um ponto Diferente Aí vai ser importante Por exemplo Você quer que o Zambani Nasça Em cada canto do mapa Tipo São quatro cantos Em cada campo Você quer que fique Nascendo o Zambani Aí você pode colocar O Zambani aqui Colocar mais de um ponto Tá certo Aí ele vai montar Uma lista para você Mais ou menos assim Você tem o SpallPoints Ele vai ser Alguma coisa assim Então você vai ter O ponto um Aí ponto dois Na verdade é um transforme Transforme um Transforme dois Transforme três Opa Ele preveu aqui E por aí vai Opa Ponto três E aí Isso aqui É a nossa coleção A gente vai Por exemplo Eu vou deixar aqui Só para fingir Que a gente tem três pontos Vou deixar comentado Tá certo Então isso aqui É o nosso SpallPoint Só para dar um exemplo É o ponto Onde o bichinho Vai nascer O que que se transforma E guarda Esse guarda A posição no espaço E a E para que lugar Ele está olhando Rotation É Mas basicamente Aqui para vocês Quando a gente clica Lá no bichinho Qual que é o objeto Aqui Opa Cena Ele mostra aqui Para a gente No inspector Você tem lá O objeto transforme Basicamente é isso aqui É posição Rotation Scale Scale Vai ser 1 1 Então não tem Nenhum problema Tá certo Então é aquilo lá Então o que que Nosso script vai fazer Começou o script Vamos chamar Várias vezes Invoke Repeating O que que ele vai Estar chamando Spall Olha ele até Vou colocar aqui Deixa eu Para mostrar O que que ele está pedindo Ele está pedindo O nome do método Que ele vai chamar O tempo Que é o intervalo De tempo E repeat Repeat Rate Que é Quantas vezes Ele vai A frequência Que ele vai ficar Fazendo isso Então aqui Ele já deixou SpallTime Como Como o intervalo De tempo E a frequência Que ele vai fazer Isso E o spawn É o método Que ele está Chamando Onde que está Esse método Ele acabou De escrever Aqui embaixo Lembrando que O start É o método Do próprio Unit Que ele chama Quando o script Começa Então aí O que que ele vai Fazer O que que o spawn Vai fazer O que que ele vai Está fazendo Primeiro a gente Vai checar Se o player Morreu Então se A vida do player For menor que zero Return Você encerra o método Não precisa mais chamar Não precisa mais Criar o player Tá certo Então Não precisa mais Criar inimigo Então Já encerrou o método Caso a vida do player Esteja maior que zero Aqui ó Menor igual né Se ele for maior Que é o oposto Se for maior que zero Aí o que que ele vai fazer Ele vai fazer Isso que está escrito Aqui embaixo Primeira parte Ele vai pegar O ponto Por que ele vai ter Que pegar um ponto Porque até o momento A gente estava usando Um transform Aqui Que é um array É uma coleção Com vários pontos Então mesmo que você Passe um só Ele vai ter que devolver um Porque a gente vai chamar O método lá E ele só precisa De um ponto Para criar o seu inimigo Então o que ele vai fazer A gente está usando Essa função RandomRange O que que isso aqui faz Ele vai pegar um valor Entre dois números E vai te devolver Esse valor Entre dois números Quais são os valores Entre dois números É o zero E é o tamanho Do sua coleção Ó Spall Points Length Length é tamanho Aí a gente quer saber Qual que é o tamanho Do Do Spall Points Então zero Como que é a contagem No No computador A contagem é assim É zero Um Dois Então o que que acontece Se a gente tiver três elementos O elemento um É Referenciado Você chama ele de zero Então se eu quiser pegar o elemento um Como é que eu vou pegar o elemento um A gente pega assim A gente fala Spall Point Spall Point E coloca assim Zero Isso daqui Se a gente mandar imprimir isso aqui Em algum lugar Ele vai mostrar pra gente o seguinte Ele vai mostrar pra gente Isso aqui vai É que eu não ia colocar o igual Porque igual aqui é uma outra coisa Então mas por exemplo Isso aqui vai ser Vai aparecer o que? Ponto um Vai aparecer pra gente o ponto um Ou transforme um na verdade Então O que que a gente está fazendo aqui? A gente está pedindo um valor Entre zero Que é o número inicial E o comprimento do nosso Do nossa coleção Então como a nossa coleção Aqui nesse exemplo tem três Ele vai me dar qualquer um desses três valores Então ele vai me dar zero Um ou dois E a gente vai colocar nesse Spall Point Index Aí o que que ele está fazendo Nada mais? Ele está fazendo isso aqui Deixa eu te mostrar Spall Point Spall Point Opa Point Index É isso aqui que ele está fazendo Aí o que que ele vai fazer? Se o Spall Point Index for zero Ele vai me trazer o primeiro ponto Se for um Ele vai me trazer o segundo ponto Se for três Se for dois Ele vai me trazer o terceiro ponto E por aí por diante Quanto mais valores Ele vai checar um desses valores E vai te devolver um Tá bom? Então vamos lá Próximo passo O que ele vai fazer? Instantia O que ele vai fazer? Ele vai jogar Essa coisa que a gente quer criar lá no jogo O que que é essa coisa que ele quer criar? O que que Instantia A gente faz? Ele está primeiro pedindo um objeto O objeto que a gente vai passar ao nosso inimigo Depois Ele está querendo A posição Do bicho E o quaternion O quaternion é aquele negócio lá Que diz pra onde ele está virado Tá certo? Então quem que vai ser nosso inimigo? Isso a gente vai informar Com a nossa variável global lá Com a nossa variável pública Perdão Que a gente vai arrastar o inimigo lá pra ela E aí depois a gente está dando A posição Qual que é a posição do nosso Spallpoint? Então é isso que ele está fazendo aqui Spallpoint Spallpoint index E aí Ele pegou o ponto Por quê? Porque é um transform E aí você pode pegar tanto o position Que a gente vai passar como segundo argumento aqui E também vamos passar o rotation Que é um outro argumento que a gente tem do transform Tá certo? Então a gente passou o inimigo Passou um dos objetos do nosso array Como posição E desse mesmo objeto a gente passou a rotação Maravilha? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai Eu vou salvar aqui Porque eu fiz algumas alterações Se você não fez nenhuma alteração Você não precisa fazer nada E aí agora a gente vai voltar pro unit Beleza? Então já entenderam aí Então que nosso script Tá aqui né Ele vai pegar o player Pra gente saber a vida do player Então já que a gente precisa do player A gente vai arrastar o player lá Não é verdade? Então Mas um pouco antes A gente vai precisar dos Spallpoints Então vamos criar primeiro Os Spallpoints Como é que a gente cria um Spallpoint? Da mesma forma A gente vai vir aqui no create Create empty Spallpoint é o ponto onde o player vai nascer A gente tem um objeto aqui Vamos renomear Você pode apertar o F2 Ou botão direito renomear E aqui vai ser onde o Zambani nasce Zambani Spallpoint Aqui é o ponto do Zambani nascer Aí se você clicar aqui Tá vendo que tá uma caixa invisível Tipo Você não pode ver direito Ah Ele criou no espaço absoluto Aí o que você pode fazer? A gente pode vir aqui No transforme dele E Deixar aqui no X Zero 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 Ou a gente pode ir Deixa eu ver se era aqui Reset Beleza Acho que é isso aí Deixa eu só mudar de lugar Pra ver se vai mudar o valor Botão direito Reset Ele joga no zero 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 Pra gente Então você pode ver que tem um monte de objeto aqui Acumulado E o Zambani Nada mais é que essa caixinha colorida Tipo O Zambani e Spallpoint Tá aqui nessa caixinha E você só pode ver isso aqui Aí uma dica marota Pra você saber Onde é que tá O O Esses pontos que você adiciona Você vai fazer o seguinte Você vai Pegar aqui o Aqui no inspector Você vai clicar no No ícone do quadradinho E vai escolher um desses ícones aqui Uma dessas cores Porque ele vai marcar no mapa pra você Então vamos pegar o azulzinho Porque o Zambani é azulzinho E aí agora Olha como é que fica aqui Na telinha do jogo Tá vendo Opa Deu uma travadinha Opa O que que eu fiz aqui Agora sim Então agora eu tenho aqui O nosso Zambani Aparecendo escrito No mapa Aí o que que a gente vai fazer A gente não quer o Zambani Nascendo aqui no começo A gente vai querer o Zambani Nascendo num cantinho Escondidinho Pra Ele Aparecer E você tem que ter Algumas preocupações com isso Por exemplo Se você colocar O Zambani Num lugar que ele não tenha caminho Lembra do 9Mesh Ou se você colocar Num lugar que ele possa travar Ou em cima de uma parede Ou embaixo do chão Vai dar problema Então a gente quer Por exemplo Se você for colocar ele aqui Dentro do buraco Do rato Você tem que tomar cuidado Pra não entrar em conflito Com 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 as travas Com as paredes Que vai dar Pode dar problema no seu jogo Então Tenta seguir direitinho aí Os dados Que eu vou passar aqui Pra você preencher Aí depois Você dá uma variada Depois que você conseguir Fazer certo Da primeira vez Tá certo? Então a gente tem o Zambani Aparecendo A gente vai vir aqui Na posição Porque a gente quer Que ele saia atrás Da casinha ali De bonecas Então a gente vai ali Na posição E aí aqui no X A gente vai bater O menos 20.5 Tá bom? O Y vai ser 0 Porque é a altura do chão E o Z Vai ser 12.5 Se você não tá lembrado Você vê aqui Nesse acessóriozinho Você pode ver Quais são os eixos O X, Y e o Z Então aqui você tá vendo Só o Y e o X Aí se você quiser o V O Z apareceu aqui Mais de ladinho Então aí você sabe Que quanto maior o Z Ele vai tá mais pro lado Ali do Z Vai tá vindo mais pra cá Quanto maior o X Ele vai vir mais pra cá E quanto maior o Y Ele vai subir Então tá ali atrásinho Da boneca Tudo bonitinho Com o portadinho E outra coisa Que a gente quer É a rotação Qual que é o lado Você também pode mexer Aqui lembrando né Que aqui você mexe O eixo Você pode clicar aqui E girar Então a gente vai mexer A rotação Pro Zambani Já sair de frente Pro inimigo Então a gente Com o ponto lá Do Zambani Aqui no Transform Rotation A gente vai deixar o X0 Que a rotação do X É a rotação aqui No eixo X Então ele vai dar tipo A cambalhota A gente não quer ele Nascendo Dando cambalhota A gente só vai mexer No eixo Y Porque a gente quer ele Meio que viradinho Pro player Ou pro centro aqui né Então o que a gente vai fazer Aqui na rotação A gente só vai mexer A rotação Y E a gente vai colocar 130 Tá vendo que já mudou aqui A posição dele no espaço Tá certo Agora o próximo passo É a gente Criar A mesma coisinha Pro Zambar O que que você pode fazer Você pode criar Da mesma forma Create Empty Zambar Ou você pode selecionar Aqui Botão direito Duplicate Que ele vai duplicar Se só vai precisar renomear Ou você pode clicar Segurar o CTRL E apertar o D Se você tiver o MAC É CMD D Tá certo Eu não sei todos os atalhos Aí pra MAC E pra Windows Então Mas aí se você tiver Alguma dúvida Você me pergunta Se você tiver usando o MAC Que eu tento procurar Eu tenho alguns bons amigos Que usam bem MAC Tá certo Então CTRL D A gente vai duplicar Aqui o Zambane E a gente vai renomear Pra Zambar Tá certo Zambar Zambar Beleza E agora a gente vai mudar Umas coisinhas A gente não quer o Zambar Nascer do mesmo lugar Que o Zambane A gente vai jogar o Zambar Em outro lugar E outra coisa Pra ficar fácil De identificar Vamos clicar ali De novo No gizmozinho Ali No pontizinho E a gente vai trocar Pra alguma cor Que lembre o Zambar Eu não lembro Que cor que era o Zambar Vou botar rosa Então tá bom Você escolhe uma cor Aí pro Zambar E aí Tá vendo que agora A gente tem Um rosinho azul Fica fácil Da gente olhar Aqui No nosso No nosso trabalho Onde que vai nascer o Zambar Então vou te dar As posições aí Do Zambar No X Na posição Você vai colocar 22.5 Que a gente vai fazer O Zambar Sair lá da ratoeira O Y Mantém 0 E o Z Vai pra 15 Então agora Aqui tá nosso Zambar Saindo ali De dentro Da ratoeira Não né Da casinha do rato Ratoeira é onde você Prende os ratos Perdão Então do buraco de rato Então nosso Zambar Tá nascendo ali Só que aí Como a gente copiou Ele do Zambane A rotação dele Também tá diferente Ele vai tá virado Pra onde o Zambane nasce A gente não quer A gente quer ele virado pra cá Então vamos mudar A rotação Do Y Pra 230 Então agora Ele já tá viradinho Pro lado que a gente quer 230 não Perdão 240 Ah agora sim Beleza Agora A gente já tem a rotação certa A posição certa A gente precisa de uma posição Pro Relefante Relefante vai sair aqui De trás Dessa estante Desse criado mudo Não sei como é que é o nome disso Vai Desse gaveteiro Então o que a gente vai fazer Mesma coisa Ou cria um novo Ou a gente copia Esse aqui já existente E vamos renomear Pra Relefante Spallpoint Relefante Elefante Spallpoint Beleza Elefante Spallpoint E o elefante Ele é amarelinho Então ele tá em cima Aqui do zumbair Então vamos Tirar ele dali E mudar aqui primeiro Pra amarelinho Pra eu saber onde é que ele tá E vamos mudar a posição dele Como a gente quer ali atrás Então a gente jogar esse cara aqui no zero E o z vai ser 32 Tá saindo certinho ali atrás Então a gente tem aqui Os nossos três pontos Vamos só mudar a rotação Do Relefante Porque senão Já viu né Ele vai sair olhando pro lado errado Então Relefante Spallpoint Vai ser 230 Então vamos ver se tá todo mundo certinho aqui 240 330 Beleza Nosso Relefante Tá todo mundo Marotinho Nos pontinhos aqui Onde eles vão nascer Então você tem aqui as cores Pra identificar Opa perdão As cores aqui pra identificar E todo mundo Os pontinhos Pra gente jogar lá no nosso script Então agora que a gente já tem os pontos Vamos voltar para o nosso Enemy Manager E vamos fazer o seguinte A gente já tem um script aqui adicionado A gente vai precisar de três Mas vamos fazer um de cada vez Você pode adicionar os três scripts aí se quiser Mas vou fazer um de cada vez aqui Pra facilitar a vida Então primeiro o que a gente precisa A gente vai precisar Do Player Então o que você vai fazer A gente vai jogar O Player Até o Player Health Porque aí ele já vai capturar aqui A questão do Player Se você tiver dificuldade De ficar clicando e arrastando Porque vai ficar trocando a tela Lembra de travar o cadeadinho Tá bom O inimigo Então a gente vai ter que ter Um script pra cada inimigo Então o que a gente vai fazer A gente vai pegar aqui no Prefabs Aí a gente tem nossos inimigos Esse primeiro que a gente vai fazer Aqui é o do Zambani Então vamos pegar o Zambani aqui E arrastar até inimigo E agora Spall Point tá certo Spall Time Perdão Spall Points O que é o Spall Points? Lembra que era uma coleção? Então Ela tá vazia Tamanha aqui Size é tamanho Então ela tá vazia Tem zero Como que a gente adiciona Os nossos bichos aqui Então Os pontos aqui Então o jeito fácil De se fazer isso É o seguinte A gente vai pegar aqui O Zambani Spall Point Opa Perdão Porque eu cliquei no Não era pra ter clicado É só clicar e arrastar Então a gente vai pegar E vai arrastar Até aqui em cima Não vai jogar no zero No size Não vai jogar em lugar nenhum A gente vai colocar Exatamente em cima Do nome Spall Point E aí você vai ver Que tá vendo Que aparece um maizinho Ali embaixo Então Essa é a posição correta Onde tá O maizinho Spall Point Maisinho apareceu Você soltou Tá vendo Então ele já jogou Ali pra gente Pode deixar minimizado Que vai dar certo Tá bom Se você ficar adicionando Você pode adicionar vários Ali Não quero adicionar Deixa eu cancelar Então E apareceu Agora apareceu O elemento zero aqui Quer dizer agora Que o nossa lista Nossa coleção Já tem um elemento Então se você tiver Mais posições Que você queira Que nasça o Zambani É a mesma coisa Você vai pegar Arrastar E colocar aqui Tá bom Então só que eu não quero Não preciso disso Tá bom Vai ser uma posição só Aquela função Ali no código É só pra você Fazer um teste depois Se você quiser adicionar Mais pontos Tá bom Mas aí não Não é o foco aqui Então Agora que a gente já tem A posição do nosso Zambani Vocês vão salvar a cena Vamos salvar Tudo que tiver pra salvar E a gente vai dar Um play maroto Aí O play maroto Como vocês podem ver Cadê O nosso bicho Aí tem o nosso Zambani Nascendo Atrás da caixa Tá vendo ali Tá aparecendo Muitos bichos Aí eles aparecem Ali atrás da casinha Deixa eu ver Se eu mato aqui Vocês vão ver Eu acertar ele Assim que ele nascer Tá bom Então a gente já tem Aqui o nosso Zambani Nascendo Então vamos fazer isso Agora com os outros Então Lá no Enemy Manager Beleza Aí a gente vai pegar Lá nos scripts Na pastinha scripts Manager Script Manager Ou Enemy Manager Perdão E vamos arrastar Até o Enemy Manager Lembrando A gente pode jogar Aqui no Enemy Manager Ou a gente pode selecionar Enemy Manager Enemy Manager E arrastar aqui Aí ele adicionou Um novo script O que a gente vai fazer A mesma coisa Só que com o Zambar Então a gente vai lá No Prefabs Vamos jogar O Player aqui No Player Health No Enemy A gente vai lá No Prefabs O Zambar Arrastou pra cá E no Spawn Point Pode até deixar minimizado Se você quiser Pra ficar mais fácil Vamos pegar o Zambar Spawn Point E arrastar até aqui Tá beleza Aí ele apareceu aqui E por último E não menos importante A gente vai adicionar O script Pra cuidar Do nosso Relefante Tá certo? Então a gente vai aqui No Enemy Manager Arrastou o Enemy Manager Até o objeto Enemy Manager Apareceu aqui O nosso terceiro script Mesma coisa Jogamos o Player Aqui no Player Health Pegamos o Relefante E arrastamos pra inimigo Que é o que a gente Tá passando É o inimigo que será criado E a posição Vai ser o Spawn Point Do Relefante Só que aí Tem uma coisinha Diferente A gente vai adicionar Aqui o Spawn Time Pra 10 Então a gente Não quer o Relefante Nascendo na mesma Frequência que os caras A gente quer que ele Demore um pouquinho mais Então a gente Conseguiu Salvar aqui A nossa cena O nosso projeto Que a gente já vai ter Um monte de inimigo Nascendo Então galerinha Dá o Play E curte um pouquinho Em seu jogo Que a gente Já tá quase No finalzinho Então a gente Vai ter o Zamber Nascendo aqui Do buraco E o nosso Relefante Nascendo Aqui de trás Galera Se vocês estão curtindo E tá te ajudando O nosso Relefante Nascendo ali Se vocês estão curtindo O tutorialzinho Estão conseguindo Fazer tudo Não se esqueça De dar o joinha Se vocês Tiverem qualquer dúvida Qualquer dúvida mesmo Por mais estúpido Que vocês achem Que ela seja Escrevam nos comentários Se aparecer um erro Pra vocês Não se esqueçam De dizer qual erro Que deu Porque aparece Uma mensagem de erro Tenta explicar pra mim Muita gente Entrou em contato Falando Ah me deu erro Mas não falou A mensagem de erro Que apareceu Aí não tem muito Como eu ajudar Tá certo Então diga Que erro que apareceu Que mensagem que apareceu Que aí eu vou tentar Te responder Você pode mandar Sua dúvida por aqui Você pode usar Pode usar a página Lá os comentários Do vídeo Procura usar os comentários Do vídeo Do facebook Se você for te mandar Uma dúvida pelo facebook Manda pelos comentários Do vídeo Sabe por quê? Porque aí se alguém Tiver com essa dúvida Também Ela vai poder procurar E encontrar lá Em vez de ficar me mandando Mensagem privada Tá certo? E se vocês Então vocês também Podem mandar pelo twitter E também pode mandar Pelo google plus Que eu vou tentar Responder o quanto antes Tá certo galera? Então lembrando Facebook, twitter, google plus E alguns finais de semana Talvez esse mais tarde Eu vou fazer Ao vivo No tweet tv Algum joguinho maroto Ou desenvolver o jogo Dependendo aí Do que a plateia A audiência tiver afim Tá certo? Galera Se quiserem continuar Acompanhando Claro Não esqueçam de assinar O canal Porque assinando o canal Você vai ser sempre atualizado Quando rolar alguma novidade Então Fique por dentro Assinando o canal Você também pode receber As atualizações Pelo twitter, google E facebook Porque Seguindo qualquer um Desses canais Você vai Você vai receber mensagens Quando tiver qualquer Novidade Vídeo no ar Quando eu entrar ao vivo No twitter Quando eu estiver tomando banho Enfim Tá certo galera? Então Aquele abraço Parabéns pra você Que conseguiu completar Mais esse tutorial E aguardo você aí No último Isso mesmo O próximo vídeo Já é o último A gente vai finalizar Esse joguinho maroto Fazendo uma conclusão Colocando um game over Maroto Pra quem morrer Então Tô conseguindo jogar bem Aqui Fugindo de todo mundo Olha quanta gente Aí eu vou ter que dar um jeito Aqui de escapar Mas tem muito bicho Na tela Só esses elefantes Aí já vão fazer Um belo de um estrago Tá certo galera? Aquele cantinho Tava bom Porque eles estavam travando Nos objetos Beleza galera Aquele abraço Foi